Eu cheguei agora da academia, ó, tô vestido de academia, tênis, e meu pai preparou uma surpresa pra mim. Olha o que eu ganhei! A penteadeira da Raven Queen e a Lizzie! Gente, eu tô muito, 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 muito feliz! Olha, gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei a Raven aqui porque tá caindo. Aqui a Lizzie, ó, tem essa coroa aqui. Ela é muito bonitinha, tem esse brinco aqui. A roupa dela é assim, ó. A bolsa e o sapato. Ela tem essa meia calça aqui cheia de coraçãozinhos e essa luvinha. A outra também tem um anelzinho. Não sei se dá pra ver. Ela veio com essa escova. O suporte. Aqui, ó. E ela veio com o caderninho. Tá em inglês porque ela é dos Estados Unidos. Eu não sabia, era surpresa. Eu tenho a Raven Queen que veio na caixa da penteadeira, né? Eu não vi a caixa, né? Surpresa. A cadeira da Raven. Aqui tem algumas pelinhas, ó. Eu tenho um negócio, sei lá, pra colocar peruca. Tem um colozinho aqui. A câmera não quer focar, mas deixa. Gente, primeiro, eu sei que a luz tá... É... Depois... Eu sei que a luz tá... Não sei, não tá muito claro porque queimou. E também eu tô filmando com o celular. Então, né? Esse colozinho aqui. Eu não filmo com câmera, mas... Breve, eu filmo com câmera. Tem essa maleta. Estendendo aqui. Ela abre. Vou mostrar abrindo, peraí. Deixa eu apoiar. Rapidinho. Socorro. Não vai ficar, quer ver. É, gente. Ai, socorro. Caiu a cadeira. Ela abre. Não dá pra mexer agora porque eu tô filmando. Então, vai ser difícil. Tem esse espelhinho aqui, ó. A penteadeira. Aqui dá pra ver que eu tô filmando com o celular. Aqui é os detalhes. Aqui o negócio. Mais um espelho. Outro espelho. Tem dois. Ligo os perfumes. E uma escova junto com... Uma... Uma... Um microfone. Vamos dizer assim. Algumas coisas aqui. O chapéu. O chapéu aqui. Então, aqui tem um segredo dela. Ela toca piano. Tum, 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 tum. Muito legal. Tem um segredinho aqui. Abre também, ó. Estante. Dá pra colocar baixos perfuminhos. Aqui não tem já estante, gente. Só pra colocar mesmo. Alguns perfumes, né? Eu amei tudo. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo eu faço brincando com elas. Junto com a penteadeira da Raven. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa surpresa, pai. Então, tchau.